Olha que bonitinho, gente, que coisa linda, olha aqui, a escalopsita da minha irmã, da Silvânia. Olha aqui, tudo quietinho, olha aqui, eu não cheguei, tava na gazarra danada, na agatalhada, eu cheguei aqui e falei, Silvânia, vou filmar um pouquinho aqui o vídeo dos meninos, como é que chama o nome, é? Titino, Pitoco e Pitiquinho, que bonitinho o nome, é gracinha, né? Olha aqui, olha esse aqui, olha, rosadinho, olha, olha a bochechinha dele, que gracinha, olha bem aqui em cima, olha, olha aqui, olha, olha que delícia, gente. Olha aqui, olha, é um prazer, é, sei lá, não tem como falar não, é muito lindo, olha aqui, brincando aqui na jaulinha, olha aqui. Porque não pode saltar agora, gente, se saltar, exabou e não volta mais, tem que cortar as asas, aparar as asas, né? Pra deixar soltinho dentro de casa. Então, eu passei aqui e resolvi filmar um pouquinho aqui deles pra vocês verem aqui, ó. É, eu acho lindo, gente, esse aqui tá muito sério, ó, olha aqui, a carinha dele, olha. Olha esses dois aqui, ó, olha que lindinho. Que coisinha fofa. É, não vai cantar não, amor. Não vai cantar não. Tá só brincando. Olha bem aqui, ó, que lindinho. É, meu Deus do céu, como se diz na minha salete. Um beijo aí pra salete, meu docinho de coco. É, olhando aqui da salete, eu lembro de você, olha que doçura. É, aí eu tô aproveitando a oportunidade aqui. Vou aqui visitar um pouquinho, né? Visitar aqui, dar uma voltinha aqui nas plantinhas da minha tia, que a minha servona tá cuidando com carinho delas, ó. Olha aqui, olha que linda, gente, olha. Minha irmã é contadosa demais, gente, olha aqui, olha. Olha aqui como é que elas fazem, muito bonitinho, olha. Aqui também é. Olha aqui. Comigo ninguém pode. Olha o tamanho, gente. Olha o tamanho da árvore, como é que tá grande, olha. Essa aqui também tá bonitinha, ó. Olha aqui, olha. Tem tantas, mas tantas que não tem como falar pra vocês, ó. São várias. São várias mesmo. Olha aqui essa aqui, ó. Que linda, olha. Tudo aqui. Algumas são da minha irmã, algumas são da minha tia, né? E a servona tá cuidando aqui, né? De cada uma delas. Voltei aqui novamente pra olhar se ela tá tomando conta. Tá mesmo, ó. Como é que tá linda as plantas. Olha aqui. Olha lá o antúlio lá no canto, ó. Olha que linda, olha aqui. Ó o aranto dela, que lindo. Ó os cactos, ó. Aqui, ó. Tem a suculenta aqui no cantinho. É, a suculenta aqui, ó. Os cactos da minha irmã. Ó, olha que linda aqui, olha, gente. O que eu achei? Que linda. Aqui, ó. Olha bem as plantinhas delas. Ó os cactos. Vou badalar o sininho. Ó. Ó o sininho tocando. Ó. Olha aqui as plantas da minha irmã. Que linda. E o badalar do sininho aqui, mostrando pra vocês, né? As plantinhas estão lindas mesmo. Muito lindas. É, maravilhosas. Os cactos dela aqui também, ó. Tem vários aqui, ó. É. Cuidadosa, como diz sempre, né? Ela cuida bem das plantas dela. Olha que linda, gente. Olha que brilho, olha. Olha essa aqui comigo que ninguém pode. Olha o meu dia. Olha essa aqui. Parece que é um capim, mas não sei que nome é esse aqui. Tá bonita. E olha, olha aqui, gente. Olha o tamanho desse lírio dela. Olha. Enorme, olha. Enorme. Agora, essa planta aqui, ela vai ter que me dar uma muda. É, essa planta aqui, ela é linda, gente. Ela tem um óleo nela lindo, sabe? Lindo, lindo. Aqui, ó. Me parece que esse aqui é um rabo de peixe também. Quem entende bastante é a Silvana, né? Ela entende bem das plantinhas. Mas eu aqui só observando de olho, né? Olha o tamanho desse lírio, olha. Como é que ele tá todo encorpado, olha. Tá lindo. É. Valeu o almoço aqui, mano. É. Vim cá aproveitando aqui, fazendo o vídeo aqui, ó. E desde já, deixando um abraço lá pra Lucinha Albanês. Diferente com Laine também. Jussara Fernandes. É. Amigas de Rosane Ferreira aí. É, tá achando um alô pra vocês aí. Obrigada pelo carinho que vocês têm comigo. Glauco César também. Obrigada, Glauco. Um beijão. E quem tá chegando aí no meu cantinho, vamos chegando aí. Pode chegar. Pode chegar devagar. Mas venha devagar, mas chegue, né? E voltando pros meninos aqui, ó. Os três tão aqui quietinhos ainda. Ninguém quer papo comigo, não. Ó. Tá aqui os dois. E mais um aqui, ó. A carinha desse aqui, que gracinha. Olha, fofudas aqui, ó. Olha que lindo. Ó. Quem não é inscrito no meu cantinho, se inscreva-se lá no meu cantinho lá. É. Açone o sininho pra receber notificação. E deixe um comentário aí sobre o vídeo que vocês estão vendo aqui, que eu tô postando pra vocês verem, ó. Tô mais a fundo aqui, ó. Mostrando mais plantas aqui atrás, ó. Onde eu rodo aqui, gente? Só parece plantas. Só plantas mesmo. E ninguém quer cantar comigo, não. Tá todo mundo sério. Ninguém quer papo comigo, não. Aqui, ó. Ó lá. Tá todo mundo lá, ó. Ó. A mãezinha lá tá cantando. E eles não respondem, porque eu tô aqui. É. Depois que eu sair daqui, vai começar a briga. Um cantando, um gritando mais do que o outro. E assim vai, né, gente? Olha que bonitinhas plantas aqui, ó. É como de sempre, né? É uma natureza. E voltei aqui pra verificar se a minha irmã tá dando um recado aqui. Tá dando um recado, viu? Tá cuidando com o maior carinho. Ela é caprichosa em tudo que faz. É. Olha a venquinha dela aqui, ó. Gente, é tanta planta que eu não sei falar. Mas, aqui, ó. Ao bar do lado do sininho, ó. Aí, ó. Esse aqui que é o sininho aqui da casa da minha irmã, da Silvana. É. Vou agradecendo aí. Então, gente, assistam o conteúdo. Não pule os comerciais. Ajuda quem é monetizado. Né? Assistam tudinho aí. E deixe um comentário aí se vocês gostaram ou não do vídeo aqui. Das plantas aqui. Que eu voltei hoje aqui a visitar. É. Como eu falo, né? Juntos somos mais fortes. É. Então, a gente que é monetizado tem dificuldade em... O pessoal assistiu os anúncios. Não pule o anúncio não, gente. Ajuda quem é monetizado. Porque o lucro vem daí pra gente, né? Os vídeos, né? As propagandas que passam. Então, bora lá ajudar um ou outro. Assistir o vídeo do amigo. Deixa o comentário sobre o que tá acontecendo no vídeo. O que tá passando no vídeo. Não deixe outro comentário a não ser esse. Não fale lá. Cheguei aqui. E você vai lá. Dá spam pra amiga. É, comente só sobre o vídeo que você tá assistindo aqui. Ok? E obrigada aí a todos aí, ó. Finalizando essa parte bonita aqui, ó. Olha lá. Aqui é da casa da mana, ó. Olha de frente aqui. Aí é isso aí, ó. Lindo, né? Obrigada, amigos. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.